Então pessoal, estou aqui no Otacado Itamaraty, está aqui a Jane, estão as meninas todas esperando aí por você, porque está com muita novidade, está bacana com certeza, e bem localizado, loja surtida, preço bacana, promoção legal e aquele atendimento bem legal com certeza. Oi Jane, tudo bom? Tudo bom, Genésio? Estamos aí com a promoção para o mês de julho, 20% à vista e 10% no crediário, ainda continua os 10% no crediário em 3 vezes, e 10 vezes nos cartões aí, quem quiser parcelar as compras em 10 vezes pode vir aqui que a gente parcela. Tem muita coisa? Tem, tem muita novidade, chegou os calçados da Adi Valentini, a nova coleção, chegou muita coisa aí, tudo para os clientes. A galera fica bonita? Todo mundo fica bonito na exposição aí que está chegando, a agropecuária de Cacuau, temos, temos botas, então é só vir conferir. Só vir conferir aquele jeans, aquela bota, aquela camisa bacana. Camisa xadrez, temos calça jeans aí, uma variedade de calça jeans, então é só vir conferir para a exposição. Beleza, é isso aí, corre para cá, para o Atacar do Tamaraty, sempre tem promoção bacana aí, tá? As roupas infantis, femininas, masculinas, os calçados, eu mesmo só compro, né? De enquanto passo por aqui e levo uma sandália. Isso mesmo, o Genésio já aproveitou a promoção. Já aproveitou a promoção que é muito bacana, beleza? Atacar do Tamaraty. Qualidade e bom gosto. Vem. Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL